E aí rapaziada, tudo tranquilo? Tudo na paz? Eu sou o Wendolira e o bagulho ficou louco aqui meu irmão Os Pratos da Casa chegou de vez nessa parada, 16 pontos E hoje temos a obrigação, obrigação de fazer pelo menos 3 a 4 pontos Pra gente tá brigando de vez por esse título aí da primeira divisão Que seria um sonho, cara Mano, seria algo foda porque nosso time até agora subiu em todas as divisões Foi campeão de muitas divisões Nosso time, por ser um time prata, nós fizemos de um time Ficamos com esse time aqui da Liga Italiana Que no comecinho eu achei que não ia ajudar tanto Mas cara, o Defrel, o Sal e o Farias ali na frente faz muita diferença Então pelo menos, pelo menos 4 pontos aqui a gente tem que brigar hoje Pra brigar, pra chegar de vez na briga pro título Então não tem muito o que conversar não Vamos atrás do nosso adversário e vamos ver o que vai acontecer nesse episódio de hoje Olha o timinho dele, pai Lewandowski, Robin, Coman, Vidal, Nangolan e Sancho no meio campo Não tem como passar Sócrates, Manolas, Florenzi e Wendel Você é louco Acho que moeu pra nós, hein, babá Eu acho que moeu pra nós A gente precisa Nossa, uma vitória aqui A minha intenção nesse capítulo de hoje é chegar pelo menos a 4 pontos, galera A gente não pode perder, né Não tentar perder, mas 4 pontos seria assim É... já coloca a gente de vez na briga pelo título Mas uma derrota aqui já complica também um pouquinho, né Tudo que a zaga dele é forte demais E o meio campo? Esse meio campo não passa nada não, moço Esse meio campo não passa nada, velho Tá lá dentro Tá lá dentro Começamos bem de novo, galera Começamos bem de novo Foi o Aquaman? Aquaman, ele não erra não O Aquaman é foda Jogada bem tocada O Defreu parou A paradinha certinha Esperou passar Tocou do lado E o Aquaman vem e soltou a bambuzia Lá na gaveta 1x0 pra gente Não podemos perder, lembra? É só focar que o nosso objetivo não é estourar os caras É pelo menos 4 pontos 4 pontos agora deixa a gente sossegado, velho Ai, meu Deus Nossa, marquei demais agora, cara Marquei demais porque eu acho que ia molhar ali Ainda deu certo Nossa Senhora Se esse cara tivesse um pouquinho mais de agilidade Tinha sido igual agora Porque ele Muito difícil virar ele ali, velho Só pra esses meninos lá, velho É foda Pra passar aí é só por um tanto de guerra Tá lá dentro 2x0 pro pai 2x0 pro pai O Farias é um pica O Farias é um pica 2x0, meu irmão 2x0, compadre O time tá... Nossa, tô nem conhecendo esse time meu, velho Não sei o que tá acontecendo não Mas esse time aqui tá foda, mano Vou fazer... Jogar o Bic de Liga pro time Não, direitinho não Isso aí, goleirão Isso aí, direita ele não bate Que é o Robin Nossa Será que vai dar certo? Deu certo Cara, ele tinha dado falta minha lá naquela jogada Que eu acho que Poderia sair gol dali, né Mas... Fazer o que? Tá lá dentro 3x0 Pratas da casa Vai passando a carriola Moleque Farias Girou do lado e bateu de chapa 3x0 Ele deve tá em choque, meu amor Ele deve tá em choque Falando, gente Pelo amor de Deus Eu quero um time prata desse Tá lá dentro Defreu Você é o cara, meu irmão Que tabelinha linda Que jogada Que finalização Defreu Meteu um 3 dedo Lá no cantinho 4x0 4x0 Primeira parte Já conseguimos já Que era a vitória, né Nossa meta Era 4 pontos Já conseguimos 3 3 pontos conquistados já O time, cara Que isso Tá bonito demais Ver esse time jogar O nosso adversário Quinta partida 4x0 Ele não aguentou pressão E pediu pra vazar Mas o importante Que a vitória veio Galera Eu tô impressionado Com o que esse time Tem feito, cara Tô impressionado O melhor ali Foi o Defrel, né Ele fez um gol Mas tá muito bem Tá muito bem Dando passe Protegendo Cotovelada E tal O importante Que a vitória Veio 19 pontos Mais um pontinho A gente chega a 20 E aí depois Nós vamos ter Cara, só mais 3 pontos Pra ser campeão E de repente Se a gente consegue Essa vitória Agora A gente vai ficar Por um ponto De ser campeão Um ponto De ser campeão Da primeira divisão É mole, cara Esse time Cara, é um time Maravilhindo Um time maravilhindo Vamos ali agora Prestar atenção agora É um jogo difícil Nosso time tem que estar Concentrado Pra fazer a partida Que a gente precisa É um ponto Pra falar assim Tá bom E 3 pontos Pra falar assim Agora nós nos pica Agora nós vamos brigar Pelo título mesmo Nós chegamos Nosso time tem 73 de overall Mas nós vamos pegar Os caras de Porrada, mano Pegamos o Mané Galinha Porra Meu nome é Zé Pequeno Caramba Cara, essa vitória agora Seria assim, ó Na verdade Como eu falei pra vocês Eu acho que o empate Ele é bom Mas uma vitória Seria fenomenal, velho Olha o time O cara Lacazette Insigne Mano Timaça, hein Timaça, velho Esse moleque sabe Que sou eu Já tá ali Wendell Lire País de favela Wendell Os caras tão cantando Ali no Headset Falta, falta É isso aí, pessoal Não tem conversa não Até falta Tem que dar falta Quase O que o Farias faz Caraca, velho Como você Rui segura De cara a cara De cara a cara De cara não erra E se agora Sentir mal De cara não erra Gol Vai errar Vai errar Você quer errar É isso, você vai errar Não erra, rapaz É o Acomen Olha a batida Com nojo dele Toma Batida com nojo Eu não quis nem ver Mano Mandou com nojo Mandou com nojo Vai ficar roubando A jogada que eu faço Jogada linda Ah, tá bom O cara meteu um escorpião ali Na hora de eu fazer o gol O cara meteu um escorpião Tá fora Entrou na mente dele Cara, entrou na mente dele Ele ia sair na cara do gol Tive que sair com o goleiro E voltar E a sorte que ele finalizou Se eles carregam mais um pouco ali O Lacazette não perde não Acabou, acabou Acabou, acabou Acabou Aí Cara 45 minutos 45 minutos, galera Pra vocês Realizar o sonho de vocês, galera Foca no Vamos, galera Vamos, vamos unir Todo mundo no investidor Vamos conversar Vamos unir as nossas forças Porque 45 minutos só Sem tomar gol E a gente vai ficar Um ponto do título, mano Você é louco, tio Tem aqui Botar um defensivo Pro cara sair lá de trás Vem atrás da gente Quando ele sair A gente pega ele O cara também tá jogando bem Virando o jogo Tá tentando arrumar um espaço Ali, né Tá vendo que tá foda De entrar na minha zaga E ele tá caçando Nossa, tá impedindo Cara Eu achei que era agora Falei Vai ser agora Vai ser agora Vai pintar o gol Mano O juizão tá me confundindo ali Se vocês acreditam nisso Tá confundindo muito Eu vi um uniforme amarelo Eu falei O meu cara tá ali perto dele Nem vou Preocupar que tem alguém lá Não tinha ninguém Era o juizão Vamos, sal Nossa senhora Que carrinho, pai Que carrinho Mas o cara deu uma sorte ali O cara deu uma cagadinha monstra Vou ter que mexer aqui Vou botar o Faris aqui Vou botar a costa Vou botar o Segura um pouquinho Essa bola aqui Porque 73 minutos A gente precisa do resultado Papai Marca, pai Vambora Cara, não posso tomar esse gol 76, velho Seria o gol da Não posso tomar esse gol O cara tá jogando muito Tá merecendo Tá merecendo E o Rodrigo Acho que chegou ali Vamos, time Toca a bola Segura É agora Tá perto do título Vamos, papai É agora O Rodrigo Tá chegando ali Vamos, papai Segura a bola um pouquinho Agora Pé de start, gente Eu vou ficar fora O Rodrigo chegou aí O pai tolo aí Tava acompanhando os pratos da casa O time tá voando, pai Nós estamos chegando A conquista quase do título Vamos, gente Pelo amor de Deus Você campeão? Não Vai pra ficar um ponto só Ai, papai Segura o homem É o Agüe É o Agüe Conhece o Agüe? Mas se protege Protege agora é nossa Protege agora é nossa Tá o tapa Protege de novo É nossa Protege Tá o tapa de novo Ai, papai Faz o gol, miserável Botou a bola Meu Deus Volta todo mundo Correndo Volta todo mundo Volta todo mundo Pelo amor de Deus Marcação Carrinho nele, gente Carrinho É nossa Ele tá desesperado já Vamos, time Meu Deus do céu Vamos Não é possível Não posso tomar esse gol Marquei errado Marquei errado Toma esse Agüe Ah, moleque Agüe, papai Que timaço, cara Que timaço Juizão Pode ficar à vontade, Juizão Não, agora embora Agora não quer cabo, não Vamos fazer isso Vamos no meio Enganei Boa, na casca do ovo Ela foi embora Deu uma paradinha Segura um pouco de bola Vai, faz futebol Toca no meio Que jogada linda Ai, meu Deus Que jogada linda Pintou Nossa senhora Acaba Acaba, Juizão Acabou Rodrigo, olha só O que esse time faz, Rodrigo Caramba Esse time conseguiu Conseguimos então O melhor da partida Foi o Defrel Moleque JetGol Entrou ali O JetGol Está ali Só de boa Esse é Agüe novo O Agüe? Não Agüe está aí Tem muitos anos Chegar nosso É porque foi a caixinha dele O Aco Que fez um golaço Semana aí Pelo Torino Foi o que fez O nosso gol Mané Galinha É o caramba Meu nome é ser pequeno Porra Então é o seguinte Galera Ganhamos Chegamos pertinho Olha o time do cara O time do cara Insigne, Lacazette, De Bruyne, Dembélé, Modric, Casimiro, Lexandro, Miranda Como é que ele fala o nome desse cara? Fala da puta aqui Aldir Brown Aldir Brown Klein E o Handanovic Era o time do Sacana Então Chegamos então A 22 pontos Faltam duas partidas E nós precisamos de um pontinho Rodrigo Um pontinho Para a gente poder Ser campeão da primeira divisão E conseguir o objetivo final Que era Dessa série toda Era ser campeão Então galera Se você gostou desse vídeo Cuide aqui embaixo Se inscreve no canal Já disse se você gostou Negativinho se você não gostou Até mais Segura essa Fui